Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luciana Angarten, artesã, e hoje eu vou dar dica pra vocês de como fazer essa linda bolsinha. Uma peça super bacana, bem fofinha mesmo, delicada, com esse detalhe aqui, ó, de preguinha, na frente e atrás, na volta toda, né, gente? Olha só que charme! Com botão de pressão, ela não vai viés, tá, gente? Isso daqui, ó, esse viésinho aqui, que parece um viés, não é, é o forro. Eu vou contar pra vocês como que é fácil e rápido pra fazer esse acabamento aqui. E olha o charme que fica, gente, como que parece que é um viés, mas não é. Uma sugestão pra vocês, pessoal, essa bolsinha aqui, esse tamanho, vejam como que ela é bem bonitinha, olha só que graça. Sugestão de presente de dia das crianças, olha só que legal, além da bolsa, que é uma peça personalizada e exclusiva, que você vai tá fazendo com todo carinho, colocando o seu capricho, a sua técnica, né, ou um quilte livre, ou uma tela C, escolher os tecidos conforme o gosto, conforme vocês acham que a criança vai gostar, vocês ainda podem colocar dentro da bolsa, olha que sugestão bacana, um livro, gente, nada mais legal e importante pra gente adulto, pais e mães, tios, tias, incentivar a criança a ler, gente. Hoje tá muito difícil, a gente sabe. Então, assim, uma sugestão de presente muito bacana, não precisa ser exatamente esse, o Pequeno Príncipe, aliás, é uma leitura muito gostosa, já li esse livro aqui, recomendo. Mas, escolher um título infantil, um título pra adolescente, que fica, sabe, enriquece a educação e o prazer pela leitura. Então, vamos incentivar, pessoal, a leitura, junto com a leitura, vamos dar uma bolsa, vamos presentear com uma bolsa linda dessa, que depois pode tá usando pra outras coisas, pra ir passear, ir num shopping, ir num cinema, ir na casa da amiga, levar algumas coisas. Vejam como ela é espaçosa. Eu já ensinei aqui no canal como fazer o forro preso, mas vou mostrar de novo nessa peça, porque, gente, a peça fica muito, muito bonita, bem acabada, todas as costuras embutidas, é uma peça, assim, ó, de tirar o chapéu. Eu vou ensinar você, tudinho, o passo a passo completo. Vem comigo! Essa bolsinha, pessoal, eu vou passar as medidas tudo certinho, mas, antes disso, eu quero falar, novamente, pra quem tá chegando e não sabe, é a primeira vez que vai ver o meu vídeo, eu vou dar a dica pra vocês de como fazer um matelassê, tá? Então, pra fazer um matelassê bonito e perfeito, bem alinhadinho com a peça, com a medida do trabalho que a gente vai fazer, que a gente precisa, a dica é simples, pega a régua de corte, um giz mágico, esse giz aqui, depois que a gente fizer a marcação e passar a costura em cima, a gente vem com o ferro, passa e ele desaparece, tá, pessoal? Então, fica a dica. Então, nós vamos posicionar sempre. A manta tem que ficar um pouco maior do que o tecido, tá? Que a gente vai fazer o matelassê ou o quilte livre. Sempre corta um pouquinho maior. Nesse caso aqui, pessoal, eu fiz o matelassê de 5 em 5 centímetros. Então, pra chegar nesse resultado lindo aqui, a gente faz assim, ó, posiciona a régua no cantinho de baixo e no cantinho de cima. Bem alinhadinho. E faz uma marcação com o giz. Aí, você vai escolher. Nesse caso, eu fiz de 5 em 5, mas se você quiser fazer de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, fica a critério de vocês, tá? Aí, ó, eu vim aqui, posicionei em cima da marca que eu fiz, 5 centímetros e passei novamente. E, consequentemente, até preencher a peça toda, tá? Feito isso, gente, nós vamos costurar. Passar uma costura em cima da marcação de todas e preencher a peça. Eu vou virar do lado avesso pra vocês verem melhor. Olha só o capricho desse matelassê. Fica uma peça muito bonita, muito charme. É um detalhe a mais que vocês acrescentam no trabalho de vocês. Isso, gente, agrega valor, tá? Então, sempre pensem. Eu vou fazer uma técnica e isso tem um valor a mais no seu trabalho. Caso vocês optem por não fazer técnica nenhuma, somente o tecido, Então, a dica que eu dou, corta o tecido e a manta exatamente na mesma medida e passe uma costura de segurança em toda a volta pra prender o tecido principal com a manta. Só que, pelo lado da manta, tá, pessoal? Vocês podem alfinetar aqui esse lado, sempre tomando cuidado pra não alfinetar onde a máquina vai passar e faz uma costura de segurança em toda a volta. Pronto. Aí, é só dar sequência no trabalho de vocês. Depois que eu fiz todo o matelassê, eu vou refilar com a tesoura de manta, tá, pessoal? Então, aí eu corto bem certinho aqui, ó, toda a volta e ele vai ficar exatamente assim, ó. Já refilei, tudo certinho. Agora, eu vou passar pra vocês as medidas, tá, pra depois o passo a passo. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos precisar de duas alças de 40 centímetros, tá? Essas alças aqui, eu já ensinei aqui no canal como que faz pra encapar. Tem vídeo aqui, ó. Então, encapou a alça, reserva. Vamos precisar, para o bolsinho interno, cortar duas vezes, duas vezes a medida de 14 por 11. Pessoal, é a entretela com cola, tá? Pra estruturar o bolsinho interno. Então, nós vamos cortar uma vez a medida de 13,5 por 11, tá? Cola no tecido e depois vira pra cá. E aí, pessoal, eu coloquei esse charminho aqui, só pra fazer um charme, tá? Fica a critério de vocês. Pode colocar uma rendinha, uma cianinha também, que fica muito legal. Eu coloquei esse pedacinho de viés, que é o viés pronto, tá? Deixa passar um pouquinho, ó. Eu fiz aqui, ó. Eu deixei um centímetro aqui, um centímetro da borda pra lá. E posicionei o meu viés. Deixei passar um pouco. Agora, eu corto o excesso. E reservo essa parte pra depois, a hora que eu for fazer, eu mostro o passo a passo dele, tá? Agora, pessoal, vamos falar sobre o tecido principal e a manta. Nós vamos cortar duas vezes a medida. Deixa eu tirar esse daqui pra não atrapalhar vocês, tá? Nós vamos cortar duas vezes a medida de 36,5 por 33 de altura, tá? Vamos cortar duas vezes a medida de 36,5 por 35 de altura, tá bom? Então, reserva. Vamos precisar cortar duas faixas de 7,5 cm, que é aqui, ó. 7,5 cm por 1 de comprimento, tá, pessoal? Por 1. Que essa faixinha aqui vai ser as preguinhas que eu vou fazer na nossa bolsinha, tá? Então, eu vou explicar pra vocês como que eu fiz pra chegar nesse ponto aqui. Aqui, eu nem tirei os alfinetes pra poder mostrar pra vocês exatamente como que a gente faz pra deixar tudo bem alinhadinho assim. As preguinhas, pessoal, é muito simples, fácil e gostoso pra fazer. Então, eu vou pegar uma parte, né, da minha bolsa, a minha tira de 7,5 cm, que eu já dobrei ao meio, ó. Dobrei ao meio e vinquei com ferro. Então, eu vou posicionar aqui, ó, na parte de cima da minha peça. Sempre observar, esse tecido aqui, ele não tem um posicionamento definido, né? Mas prestar sempre atenção, se a estampa tiver posicionamento, deixar ela em pé, tá? Então, a gente vai posicionar a tira aqui, ó, bem rente, a parte de cima da nossa peça. Eu vou posicionar essas preguinhas no comprimento aqui, tá? De 36,5 cm. Os 33 cm é a altura, tá? Então, eu vou posicionar minhas preguinhas aqui, na parte maior da peça. E vou fazer assim, ó, pessoal. Eu vou dobrando, vou fazendo preguinhas. Sempre tendo o cuidado e o capricho de deixar as preguinhas relativamente do mesmo tamanho, tá, gente? Deixar sempre mais ou menos iguais. Pra que não fique uma prega assim grande, a outra assim, aí a outra menorzinha. Então, sempre ter o capricho e o cuidado de deixar as preguinhas bem alinhadinhas e com um padrão de tamanho, tá? Então, ó, é só ir fazendo isso. Vai fazendo as preguinhas até chegar aqui. E ela vai ficar exatamente assim, ó. Que nem tá aqui nessa daqui, tá? Deixa eu tirar aqui a medida. Ó, que nem tá aqui. Eu vou virar assim, pra vocês poderem ver direitinho, ó. Ó, alinhou tudo, fez todas as preguinhas. Aí, nós vamos virar pelo lado da manta e passar uma costurinha aqui, ó, bem rente ao topo do trabalho, tá? Feito isso, aí, a gente já pode tirar esses alfinetes. Lembrando que, a medida que eu passei, gente, é uma sugestão, tá? De, de, da faixa. Vocês podem, se quiser fazer uma, uma preguinha ainda menor que essa, é só cortar uma faixa maior, tá? Sempre eu, eu prezo por assim, é, corta mais antes de sobrar do que faltar. Porque se faltar, gente, se vocês chegarem aqui e faltou a, 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 o barradinho, vocês vão ter que desmanchar tudo. Tirar tudo o alfinete que vocês já tinham feito aqui, pra começar de novo o tecido chegar no fim, tá? Então, antes de vocês cortarem uma, um, uma peça maior e quando chega nesse ponto aqui, ó, sobrou esse pouquinho, então, eu venho agora com a tesoura, ó, e tiro esse excesso aqui que sobrou, tá? Então, sempre pensem em cortar a faixinha, se quiser, um pouquinho maior, dependendo do número de pregas. Isso porque, gente, essa medida que eu passei pra você é uma sugestão, vocês podem aumentar, fazer a bolsa mais larga, mais alta. Aí, fica a critério de vocês, tá? Então, ó, pra essa medida, aqui tem um metro de, de tecido que eu transformei nessas preguinhas aqui. ...para fixar as nossas preguinhas na parte principal da nossa bolsinha. Agora, eu vou fazer a marcação da caixinha de leite, tá? Pra essa bolsinha, eu escolhi, eu optei por fazer de cinco centímetros, tá? Então, de cinco por cinco. Então, eu vou posicionar a minha régua aqui, ó, cinco por cinco. E vou passar o giz, tá? Pra marcar a minha caixinha de leite. Tanto desse lado, quanto desse, tá? Então, mede aqui, ó, cinco centímetros, cinco por cinco. E faço a minha marcação. Vou cortar, pego a minha tesourinha e já corto a minha caixinha de leite aqui, ó. Esse lado também. Vejam que é uma bolsa super rapidinha pra fazer, tá? Dá pra... Dá pra fazer várias em um dia. Agora, pessoal, nós vamos reservar essa parte e pegar o forro. O forro, eu vou usar apenas uma parte, tá? Vou deixar uma aqui e vou reservar a outra. Vou pegar, novamente, a minha régua e vou medir 15 centímetros de baixo pra cima. E vou fazer uma marcação aqui, ó, com o giz também, tá? Agora, eu vou dobrar ao meio. Vou deixar bem alinhadinho assim, ó. E vou vincar com a unha mesmo, tá? Não precisa ser no ferro. Vincar com a unha. Só pra marcar o meio exato do forro, tá? Ó, tá marcado aqui. Agora, eu vou pegar o bolsinho, o nosso bolsinho, que já tá praticamente pronto, né? Eu já cortei na medida certinha. Só que agora, nós vamos fechar ele, tá? Pra fechar, é muito fácil. Ó, essa daqui é a parte da frente do meu bolsinho e essa, a parte do forro. Então, a parte de trás, quer dizer. Então, agora, eu só vou fazer isso, ó, gente. Colocar, posicionar em cima um do outro. Aqui, eu sei que essa parte aqui é a parte de cima do meu bolsinho. Então, eu vou vim com uma costura aqui, ó. Vou começar aqui, com o retrocesso. Vou dar toda essa voltinha aqui e finalizar desse lado com outro retrocesso. Já passei o ferro, abri bem as costurinhas. Olha que bolsinho mais charmoso que ficou. Agora, eu vou pegar aquela parte do forro que eu fiz a minha marcação aqui de 15 cm. Vou dobrar ao meio o meu bolsinho. Fazer um pique pra achar exatamente o meio dele. E esse meio aqui, esse pique, eu vou colocar exatamente em cima da metade do meu forro, tá? Desse jeito, ó. E vou alinhar ele certinho nessa marcação que eu fiz, tá? Aí, alfineto. Alfineto e passo uma costurinha aqui, tá? Pra prender esse bolsinho no forro. Agora, eu vou jogar esse bolsinho pra cima, assim, ó. Vou lá no ferro e vou passar ele pra alinhar, pra sentar bem essa costurinha aqui e já apagar essa marcação que ficou, tá? Feito isso, gente, eu vou alfinetar e vou passar uma costurinha com retrocesso aqui, bem reforçado, tá? E aqui também. Mas, eu começo aqui, ó. Faço uma costurinha reforçada, venho, dou toda essa volta aqui e subo. E finalizo aqui, também dando um retrocesso, com uma costurinha bem reforçada, pra não ter perigo desse bolsinho. Conforme eu uso, ele abrir as costuras aqui. Ó, nós vamos posicionar a nossa alça, tá? Uma dica eu dou pra vocês. Quando a gente faz o matelassé, a gente pode tranquilamente se guiar pelo meio, tá? Porque ele fica bem certinho. Então, ó, eu já tô vendo a minha costurinha aqui de meio, já sei que a minha metade é aqui. Mas, se vocês não fizer matelassé ou fizer o quilte livre, aí vocês dobram ao meio e faz um pique aqui, tá? Tá? Achando exatamente o meio. Eu, aqui nesse caso, eu não fiz o pique, porque eu tô me guiando aqui pela metade do meu matelassé. Então, eu só coloquei um alfinete aqui e vou posicionar ele aqui, ó, nessa linha aqui. Pra eu poder distribuir a alça certinha, a medida exata, pra poder fazer a costura dela, tá, gente? Então, olha sempre o lado direito da costura da alça, vai ficar o lado direito da costura da alça com o lado direito da peça. Então, eu vou dobrar dessa forma, tá? Aqui, eu tô posicionando, medindo cinco centímetros pra cada lado da metade do meu trabalho. Então, eu, aqui a minha metade, eu meço cinco centímetros e posiciono a alça. Coloco uma presilha aqui e a mesma coisa desse lado aqui, tá? E vou fazer uma costurinha de segurança pra unir a minha alça com a peça. Eu vou dar um retrocesso pra deixar ela bem reforçadinha também, tá bom, pessoal? Vou fazer isso nessa parte aqui e na outra também. Uma parte de fora com um forro, tá? Uma dica pra vocês. O bolso, gente, eu posicionei a etiqueta, a minha etiqueta, nessa parte aqui, tá? Então, sempre quando vocês posicionarem a etiqueta de vocês em uma parte, deixa o forro que é liso pra costurar com ele, tá? Porque quando vocês abrirem a bolsa, vamos supor, ali é a parte da frente. Quando vocês abrirem a bolsa, esse lado aqui, ó, o bolsinho, ele vai tá na parte de trás da bolsa, tá? Então, ó, vamos posicionar direito com direito, direito do forro com o direito da peça. Vamos colocar a presilinha aqui, ó, e vamos passar uma costura de um pé de máquina, tá? Um pezinho de máquina. Hoje, eu tô trabalhando com a máquina industrial, mas essa peça aqui vocês podem fazer na máquina doméstica, que as medidas, tanto, mesmo sendo meio centímetro essa daqui e 75 pra outra, dá certinho também, tá, pessoal? Não precisa fazer conta que vai precisar mudar alguma coisa se fizer na máquina doméstica. Vocês podem fazer tranquilamente, tanto na industrial quanto na doméstica. Então, bora lá, pessoal. Só passar uma costurinha reta aqui. A costura, pra unir o forro com a parte principal da nossa bolsa. Agora, eu vou abrir assim, ó, o nosso forrinho. Passa a unha assim, ó, pra ficar bem vincadinho assim, ó, pra abrir bem, tá? Vou pegar a outra parte e vou posicionar em cima, tá? Dessa forma aqui, ó. Deixa as alças pra cá, desse jeitinho assim. E vou colocar as presilhas aqui, ó. Direito com direito, direito do forro com direito do forro. E vou começar a posicionar bem certinho, ó, as presilhas. E, ó, mais uma vez, a dica do capricho extremo, tá? Eu acho que nunca é demais a gente dar dica de capricho. Porque é a qualidade do serviço de vocês que agrega valor na peça, tá? Então, ó, aqui tá a minha costura e aqui tá a minha costura. Eu vou colocar exatamente uma costura em cima da outra. Assim, ó, exatamente em cima. E agora, eu vou fazer isso em toda a volta, tá, gente? Desse lado, a mesma coisa, ó, posiciona certinho. Vejam que as caixinhas de leite estão bem certinhas. E agora, aqui, ó, desse lado, a mesma coisa. Posiciona costura com costura. Bem em cima uma da outra. E coloca o clips. E nós vamos fazer uma costura. A mesma coisa aqui, tá, pessoal? Alinha bem o forrinho. Alfineta. Ou coloca as presilhinhas. Bem certinho. Aqui também, ó. Bem alinhadinho. Uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Quando a gente corta na medida indicada, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo do trabalho em si inteiro, não sobra e não falta nada. Tudo casa certinho, tá, pessoal? Fica prazeroso fazer uma peça dessa. Então, bora lá, agora. Eu vou fechar todas as laterais aqui, primeiro. Vou começar, vou falar do forrinho. O forrinho, a gente vai deixar uma abertura assim, mais ou menos, tá, gente? Assim, ó, pra não sofrer tanto. Então, faz um retrocesso. Vem até aqui, outro retrocesso. O processo é a mesma coisa desse lado. Aí, nós vamos fazer uma costura aqui, ó. Toda essa lateral. Toda essa base aqui de fundo da parte principal. E toda essa lateral aqui. Eu vou fazer essas costuras. E já volto pra gente fechar as caixinhas de leite com o forro, tá? Pra ficar tudo juntinho, embutido e lindo de viver. Já volto. Toda a volta. Agora, nós vamos fechar as caixinhas de leite, tá, pessoal? Então, ó. Vamos pegar assim, ó. Abrir aqui. Essa parte, assim, ó. Posicionar costura com costura. Uma em cima da outra. Jogar um excesso de manta pra um lado e outro pro outro, tá? Coloca o clips aqui pra não mexer. Não correr o risco de mexer. Vira assim, ó. Pega o forro. Faz a mesma coisa, tá? Posiciona. Costura com costura. Dessa forma. Jogando um tecido pra um lado e o outro pro outro. Bem certinho aqui, ó. Fica linda a peça, gente. Ó. E coloca essa costura aqui. E coloca essa costura aqui. Essa costura exatamente em cima da costura da parte principal, tá? Acerta bem bonitinho aqui. Pega o clips e prende junto aqui, ó. Aí, é só passar uma costura reta aqui. Com retrocesso no começo e no fim. Costurinha desse lado. Agora, eu vou fazer do outro lado, tá? Esse lado fica, é um pouquinho mais chatinho, mas nada impossível de fazer. Pelo contrário, com calma, paciência, vocês vão fazer e vai ficar lindo demais. Outra dica pra vocês, tá? Pra ficar aquela peça bem, bem certinha, bem alinhadinha. Cheia de capricho. Tá vendo aqui, ó? Eu joguei essa costura aqui de baixo pra cá, né? Eu vou fazer a mesma coisa com essa daqui, tá? Ó, jogo essa costura pra cá. Na mesma direção que eu joguei essa. Alinho. Exatamente aqui, ó. Costura com costura. Coloco o meu clips pra segurar. E agora, eu vou pegar esse forrinho aqui, ó. Eu falo que ele é um pouco mais chatinho, porque sobrou menos tecido. Porque a gente já prendeu o outro lado, tá? Mas dá pra fazer perfeitamente, ó. Alinha novamente aqui. Costura com costura. Verifica aqui, ó. Tá vendo? Até eu posso errar. Ó, essa costurinha aqui tá jogada pra lá. Então, essa daqui eu também vou jogar pra lá. Isso tudo, gente, é capricho. É, você vai com o tempo, vocês vão... Se torna automático olhar a posição da... De onde tá caindo o forrinho, ó. O excesso tecido. Então, ó, já alinhei aqui, costura com costura. Tá na mesma retinha do de baixo. Agora, eu vou pegar aqui, ó. E vou posicionar essa costura aqui em cima desta daqui, ó. Exatamente assim, ó. E vou prender aqui, ó. O forro junto com a parte principal. Estico bem aqui, ó. Pra não ficar... Pra não correr o risco de costurar e ficar uma ruguinha. Uma preguinha. Porque aqui eu não quero prega. Só lá fora. E agora, ó. Eu vou passar a costurinha aqui, ó. De novo, tá? Eu vou passar e já volto pra gente desvirar a peça. Aqui também, ó. Então, dos dois lados. A nossa caixinha de leite já tá fechada. Agora, a nossa abertura tá aqui, né? Então, nós vamos desvirar essa bolsa. Não dá pra fazer aquele rolinho super rápido e prático. Que eu tô acostumada a fazer nesse caso, tá? Mas, a gente consegue sim desvirar com calma, ó. E rapidinho, porque tá tudo preso. Já desvirei, ó. Olha só que charme de bolsinha, gente. Agora, eu vou mostrar pra vocês. Aproveitar que tá do lado avesso. Olha só o capricho desse forro preso, gente. Olha isso. A parte interna. Depois eu vou tirar, ó. Limpar a peça, tirando todas as linhas que fica. Olha o bolsinho aqui. Que charme. Olha esse fundo. Eu nem fechei ainda. Agora, eu vou fechar, hein? Com pontinhos invisíveis, tá? Mas, se vocês optarem por fazer, fechar na máquina, deixa bem alinhadinho assim, ó. E passa uma costura bem rente, tá, gente? Bem na beiradinha do tecido, pra quanto menos perceber que foi por aqui que a gente desvirou, que fez a peça, melhor. Por isso que eu gosto do ponto invisível. Na minha opinião, fica imperceptível, né? Mas, olha. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Olha o capricho disso daqui, ó. Essa costura, beijando essa daqui de baixo, ó. Olha só que capricho, gente. É isso que eu gostaria que vocês olhassem e aprendessem essa forma. A forma do capricho. Que é tão gostoso fazer uma peça bem feitinha, gente. Agora, ó. Vamos desvirar? Depois eu vou fechar o fundo lá. Mas eu vou... Vamos dar sequência? Que eu vou mostrar agora pra vocês aqui, ó. Quando eu falei pra vocês que não tem viés... E que a gente ia fazer aquele falso viés com o próprio forro. Olha só. Eu vou passar agora, né? A gente passa bem certinho. Mas, olha o capricho que ficou, gente. Olha esse viésinho aqui, ó. Tá vendo? Aí, agora, eu vou passar com ferro pra assentar bem essa costurinha. Bater bem, assim, o ferro quentinho aqui, ó. Pra vincar bem, assim, ó. Como se fosse o viésinho mesmo. Vou posicionar essa alça pra cima, dessa forma, gente. Assim, ó. Exatamente assim, dos dois lados, tá? Só que ele vai ficar assim. Vocês têm que acertar bem certinho. Pra poder ficar as nossas preguinhas assim, tá? Ó. Puxa a alça aqui, assim. Alinha com o topo aqui do trabalho. Vai alfinetar. E nós vamos passar uma costura em toda a volta. Costurando a alça nessa posição, tá? Só que essa costura aqui, eu vou fazer na máquina doméstica. Porque eu quero fazer pontinho decorativo. Eu vou passar e já mostro pra vocês na máquina, na doméstica, como fazer essa costura aqui. Posicionei as minhas presilinhas todas aqui, ó. Em volta. Passei com ferro, conforme eu falei pra vocês. A alça, eu já posicionei ela virada pra cima, ó. Coloquei um alfinetinho aqui. Agora, eu só vou começar a costurar. Ó. Posiciono aqui, na metade aqui da costura. Já posiciono aqui na máquina. Já escolhi o meu pontinho preferido, que é aquele de ondinha. E vou fazer a costura em toda a volta, gente. Vou puxando o trabalho assim, ó. Com cuidado. Fazendo a costurinha decorativa em toda a voltinha da bolsa. Ó. Agora, nós vamos colocar um botãozinho de pressão. Pra poder fechar aqui, tá? Bem no meinho. Como eu fiz, já falei, né? Como eu fiz uma tela C, eu me guio sempre pela metade aqui, ó. Por esse daqui. Eu vou colocar o botãozinho de pressão embaixo das minhas preguinhas, tá? Então, ó. Vejo aqui a metadinha. Faço um furinho. Pego a parte de cima do meu botãozinho. Pra poder colocar o botão de pressão, vocês precisam ter um balancinho. Como esse daqui. Essa madeira aqui foi meu marido que fixou o balancinho pra mim. Pra eu poder levar pra onde eu quiser. Ó. Posiciono aqui. Aí, vocês precisam comprar a matriz do número do botão que vocês querem usar, tá? Eu uso o 12. Sempre usei o 12. Eu gosto mais. Eu acho que é um tamanho super bacana. Não é grande, não é pequeno. Valoriza a peça. Tenho os botões de todas as cores possíveis. Sempre que eu vou na loja e tem uma cor diferente, eu compro. Porque, querendo ou não, é um investimento. É melhor pra vocês. Vai que parece um botão, assim, uma cor diferente. E aí, vocês compram um tecido. Enfim. Troquei a matriz, tá? Pela parte de baixo agora. Agora, pra ficar exatamente certinho, ó. Além de eu me guiar pela metade que eu já posicionei aqui, ó. Eu coloco assim, ó. Eu junto aqui, ó. Aqui tá meu botão. Eu faço uma pequena forcinha aqui, ó. Só pra marcar a parte de dentro. Tá aqui, ó. A marcação. Aí, eu venho aqui, ó. E faço um furo. Onde eu... Onde eu marquei. Faço um furinho com desmanchador de costura, tá? Pego essa parte aqui, ó. De fora, de novo. Venho aqui, ó. Pelo lado de fora. Posiciono aqui. E venho pra máquina. E fecho ela. A peça de hoje ficou desse jeito, gente. Finalizada. Olha o charme dessa bolsinha. Essa preguinha aqui que deixou a peça ainda mais encantadora. Botão de pressão. A parte interna com esse bolsinho aqui. O forro costurado junto. Com costuras todas embutidas. Vocês viram que é fácil, né, gente? Então, ó. Investe em peças assim, ó. Prática e fácil de fazer. Fica a dica pra vocês. Como sugestão de presente pro dia das crianças. Coloca um livro junto. E para os meninos, pessoal. Faz a mochila saco. Escolhe um tecido bem bonito. Um tema legal. Pode ser de carrinho, de futebol. Nossa, tem várias opções no mercado. Pra gente poder tá fazendo uma peça bem bonita, bem bacana. Que chama atenção. E que agrada os meninos também. Então, se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. E não esqueça de ativar o sininho. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês recebem uma notificação do YouTube. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.